Bom galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, antes de começar tudo, eu queria explicar o que aconteceu basicamente, que é uma coisa que me chateia muito ao jogar CS. Isso tá me incomodando, não tem pouco tempo, tá bom? Tem um tempo maior, porque é o seguinte, muitas partidas estão acontecendo isso, sabe? Isso de certa forma tá me incomodando muito, tá bom? Que é o seguinte galera, eu tô no CS pra jogar sério, eu já tentei ser pro player, entendeu? Já fui level 20 GC, já fui level até 21 GC, já joguei face hit level 8, 9, não sei o que lá, mas só que eu decidi que eu quis gravar vídeo pro YouTube, então eu parei esse cenário e decidi voltar pro YouTube, mas mesmo assim eu continuo jogando sério, eu gosto de jogar em alto nível competitivo, sabe? E o que me mais bate de frente, que hoje eu jogo solo, sabe? E o que que acontece? De você jogar solo, não sei se vocês vão se identificar comigo, mas vocês acabam tendo partidas que extremamente irritam demais, por questão mais lógica. Toda vez que você tá às vezes jogando sério, que não sei o que lá, acaba que tem um troll, acaba que tem umas pessoas que tipo, acham que você tá fazendo, pegando o kill que sobra, ou é, easy kill, né? Ou aquelas kill tipo, ou você tá beitando, e uma das coisas que eu não gosto de fazer hoje é beitar. Eu sempre vou pra cima, eu sempre vou um negócio, mas tudo é conversado, tudo é entendido, sabe rapaziada? Mas infelizmente, o nosso jogo em si tá muito difícil de ser jogado por esse motivo, tá bom? Vocês vão ver o que aconteceu nesse vídeo, mas antes de continuar, eu queria falar pra vocês, vocês, mano, que quem joga CS Premier e quiser jogar com o DNA, eu vou tá abrindo algumas vagas no time que eu vou fazer, que se chama Dalitim. É um time que eu já tive há um tempo atrás, tá bom? E eu vou abrir de novo, vou fazer vários vídeos, vou jogar com a rapaziada, tá bom? Todos os dias, mas pra isso você precisa entrar em concordância comigo. A primeira coisa que você vai fazer é comentar qual que é o seu elo, qual que é a sua vontade de jogar. Eu quero pegar pessoas de patente mais alta, ah, DNA são muito baixos. Mas é o seguinte, o grupo que a gente vai fazer, eu vou tentar nivelar alguns outros jogadores. Por exemplo, o DNA, eu tenho o level 10 mil, aí eu vou tentar pegar 5, 10 mil, entendeu? Aí a gente vai poder fazer mix, etc. Inclusive, falando já na base da Twitch.tv. Pra quem não sabe, a gente tem um canal na Twitch.tv, onde tem diversas skins pra vocês assistirem e tá trocando pelos seus pontos. Porque é o seguinte, você assistiu, ganhou pontos, de um ponto vocês trocam por skin. É muito simples. Então, ó, se quiser ir lá, Twitch.tv barra dnxsgo1, tá bom? Uma das melhores lojas da Twitch atualmente, se você quiser ganhar skins, quiser profitar assim, é só lá, tá bom? Se você for sub, melhor ainda que você vai ganhar duas vezes mais pontos, certo? Mas resumido, galera, é o que eu tô falando, mano. Comenta aqui qual que é o seu elo, qual que é o seu nick, que talvez eu vou chamar vocês, tá bom? E vou linkear o link do Discord aqui do canal pra vocês participarem do Discord, do novo Discord da Letin, tá bom? E vocês vão tá jogando com dn, etc, e por aí vai. Então assiste pra vocês verem aí o que que tá acontecendo no CS, que eu estou extremamente revoltado. E comenta aí algo se você acha que eu tô errado, que eu tô jogando errado, comenta aí. Eu acredito que eu tô jogando certo, tô jogando focado, tô jogando daquele naipe certo. E a gente tá no top 100 do CS2, mano, mundial. Então a gente tá jogando muito mesmo, tá bom? Então é isso aí, acompanha e é nóis. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim! O canal de NX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites pra você tentar algo. Então boa sorte a todos. E aí Rebox tá estranho, mano. Mano, deixa eu ver solo, se tiver algum na B vocês voltam. Mas nem fuderam, acabei de comprar o que eu... Beleza! Fica solo lá então, irmão. Se você ver o bem, você me faz. Tá bom, tá bom, caralho. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Passei a caos. Meu Deus! Eu me fire. Me fire. Eu acaso tô fazendo a torta que eu vou procurar as vezes. É, tá aí. Tem um lá, mano. Flush bang out. Boa! Tem rampa? Quem banha aqui? e é um alto parado e mais um mais um botar a costa e aí o rapaz e aí eu tô back up com o bbc o mano não bate no escuro não azul não calma meu deus o cara do bom que tá com uma hs o cara do bom que tá com uma hs o cara do bom que tá com uma hs e aí o 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